Eu vou com tudo Um peão apaixonado que deixou em outro estado a mulher que mais adora Nada derruba um peão apaixonado que deixou em outro estado a mulher que mais adora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade perturbar eu chego o reino e metas fora Pula boi, pula cavalo, pula cavalo e boi Coração salta no peito, lembrando o amor que se foi Foi felicidade, felicidade sim Coração salta no peito, saudade que não tem fim Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade perturbar eu chego o reino e metas fora Nada derruba um peão apaixonado que deixou em outro estado a mulher que mais adora Nada derruba um peão apaixonado que deixou em outro estado a mulher que mais adora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade perturbar eu chego o reino e metas fora Pula boi, pula cavalo, pula cavalo e boi Coração salta no peito, lembrando o amor que se foi Foi felicidade, felicidade sim Coração salta no peito, saudade que não tem fim Foi felicidade, felicidade sim Coração salta no peito, saudade que não tem fim Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade perturbar eu chego o reino e metas fora Nada derruba um peão apaixonado que deixou em outro estado a mulher que mais adora Nada derruba um peão apaixonado que deixou em outro estado a mulher que mais adora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade perturbar eu chego o reino e metas fora Amém